Um novo pack completo de armas míticas, como sempre, foram encontradas em Assassin's Creed Valhalla nos arquivos do jogo do PC e neste vídeo nós vamos falar tudo sobre elas, tá? Então fica até o final caso você queira saber sobre as novas armas de raio dentro do jogo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e novidades que a Ubisoft está para trazer por esses dias dentro do jogo. Como eu falei no início, novas armas foram encontradas nos arquivos do jogo via PC e agora eu quero saber a opinião de vocês sobre todos os detalhes delas. Mas antes, já peço que deixe aquele like matador que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Se achega, conheça os nossos vídeos, participe das lives que são bem legais. Então o pessoal daqui é muito de boa. E avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal para ganhar alguns benefícios exclusivos. Não só inscrito, tá? Avalie aí! Graças ao maninho Lexars Games, mais uma vez nós temos arquivos exclusivos para poder mostrar para vocês, pessoal. E dessa vez foi encontrado algumas armas diferentes que nós podemos chamar de armas de relâmpago, armas de raio, né? Vocês podem ver aqui. Lembrando que caso você tenha o PC e queira essas armas também, o link está na descrição do vídeo do Lexars, tá, pessoal? Então a primeira arma que nós estamos vendo aqui é a lâmina trovejante. Tempestades podem esmagar casas comunitárias fortes e arrancar árvores do solo. Ataques com essa lâmina têm o mesmo potencial, então tome cuidado. Ela tem aquele efeito que a gente vê também no Mjolnir, né? Com vários relâmpagos ali, passando e tal. Bom, seguinte. As vantagens, né? Os atributos dessa arma é o seguinte, pessoal. Aumenta o dano crítico em combate. Então quando você entrar em combate, você vai ter aí um boostzinho, certo? Quanto mais tempo você permanecer em combate, mais o... Eita, pega. Mano, quanto mais tempo você permanece em combate, mais o bônus diminui até que o bônus mínimo seja atingido. O tempo de espera é ativado ao sair do combate, o cooldown, né? Galera, olha só que diferente, diferente de todas as outras armas que a gente é acostumado ver aqui, né? Essa arma, ao invés de aumentar o dano conforme você acerta, ataque e assim por diante, ela diminui, mano. Então quando você entra num combate, você vai ter ali um bônus de mais 40 de dano crítico. E quanto mais tempo você ficar no combate, ele vai diminuindo 30, 20 e 10 de dano crítico. O menor, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, é 10. Peculiar. Bem diferente, bem diferente. Em seguida, nós temos a impacto ressonante. Se bem usado e com um impacto correto, um trovão ecoará na pancada como a tempestade mais retumbante já vista. E a gente vai testar isso aqui pra ver se é real mesmo. É um martelo, tá? Bonito, né? Um martelo bonito. Aumenta atordoamento em combate. Cara, é a mesma... Acabei. É a mesma coisa que a arma anterior, porém, ao invés de dano, né? O que vai diminuindo aqui é o atordoamento. Pois é esse, né? O bônus que essa arma vai entregar. Começando com o atordoamento de mais 40. Depois, né? Conforme você vai ficando, ele tem mais 4 acúmulos. Que daí é 40, né? 30, 20 e 10, que é o menor boost que você vai receber se você continuar em combate por tempo suficiente. Na sequência, nós temos o raio fulminante. Um raio elétrico que foi capturado e moldado em uma lança. Empunhar a arma não causa dano ao seu portador. Aos inimigos, por outro lado, é o pau-tora, mano. Olha só. Aumenta a chance de crítico. Quanto mais tempo você permanecer em combate, mais o bônus diminui. Então, basicamente, todas essas armas, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Ela começa com o máximo de bônus e vai diminuindo. Então, quanto mais rápido você terminar o combate, melhor que você vai continuar com o bônus alto. Conforme você for passando o tempo sem derrotar definitivamente seus inimigos, o seu dano vai diminuindo, né? O seu atributo vai diminuindo. Então, nós vimos dano crítico. Nós vimos chance de crítico. Aqui, né? No caso, é chance de crítico. E no martelo é atordoamento. Olha só. Por fim, nós temos o arco da ventania. Olha só, galera. Ventos tempestuosos podem lançar um pedaço de madeira com força ou bastante pra matar um boi. Assim como flechas disparadas com esse arco podem derrubar os oponentes mais poderosos. Aqui, aumenta dano à distância, beleza? Mesmo esquema que as outras três armas. Você começa com um boost de dano à distância de mais 40 e vai diminuindo até chegar mais 10, que é o bônus, né? Menor. Saca só. Aqui já dá pra gente ver como é que é melhor a estética das duas armas. Depois a gente vê as demais. Mano, é um arco enorme. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na espada. Olha só, pessoal. Essa é a aparência da nova arma. É uma espada de uma mão. Assim como o Mjolnir, essas espadas ficam ali carregadas, né? Olha só. Olha aí. Elas ficam carregadas. O arco é realmente grande, pessoal. Olha isso. Enorme, não? Não? Esse é o martelo, pessoal. E aqui a gente pode dar uma olhada melhor nele, olha. Saca só. Bonito. Muito bonito. Por fim, a lança. E elas chegaram quase que ao mesmo tempo que as armas de Odyssey, né, pessoal? Vocês viram que nós trouxemos vídeo até falando, mostrando as armas de Odyssey. As novas armas, né, que colocaram lá, também sendo armas retratando aí o relâmpago, o raio e tal. E aqui não foi muito diferente, não. Olha ela aí, ó. Isso na ponta é o quê? É tipo um rosto? Lembra, né? Bem um rosto. Algo assim. Não sei. E no combate, será que existe alguma diferença, né? Será que mostra alguma coisa? Vamos lá. Aparentemente nada, né? O único efeito que a gente consegue ver logo de cara É que a... A tanta... A... Tanto a... Como é que fala? O arco Como a arma que eu estiver utilizando Eles ficam em destaque Olha só. Estão vendo? Eles recebem um boost de luz também Notem que elas ficam energizadas E com eletricidade Ó Caramba, velho Olha isso Saca só o quanto elas ficam energizadas Muito, né? Isso é legal E assim. Tchau, tchau. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vai ser através de relics como de costume ou se vai vir em algum desafio para a comunidade do Ubisoft Connect. Ninguém sabe. Mas assim que chegar, é óbvio que a gente vai estar falando também. Tem outras armas, outras armaduras encontradas também. E que a gente vai estar trazendo tudo no canal durante a semana, tá bom, pessoal? Não se esqueça de colocar a sua opinião, detalhe aí, comenta o que você achou dos atributos, da estética das armas num todo. Comenta aí que é da hora pra caramba saber a sua opinião, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!